Olá! Tá com dor na região cervical? Vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos precisar de uma bola. Coloque a bola encostadinha na parede e apoie sua coluna nela. Agora, coloque as duas mãos atrás da cabeça e faça força empurrando com a cabeça, como se você quisesse encostar a cabeça lá na parede, abrindo bem os braços. E depois faça o contrário. Puxe a cabeça para frente, fechando os cotovelos. Esse é o movimento. Então você vai repeti-lo, hein? Bem devagar e por aproximadamente umas 10 vezes. Agora, de frente para a parede, coloque as duas mãos na altura e largura do ombro. Tire uma mão da parede. Abra, levando as mãos lá atrás. Sempre olhando para a mão. Agora, com a mesma mão, leve ela lá para baixo, como se você fosse em direção à sua perna contrária. Não é necessário ir lá no pé. Você vai descer o máximo que consegue. Sempre olhando para as mãos, tá? Vá embaixo e depois lá em cima. E não esqueça de fazer dos dois lados. Direito e esquerdo. Deixe as mãos ainda na altura dos ombros e na largura dos ombros também. Agora, leve o bumbum lá para trás, olhando lá para baixo. Permaneça com a mão coladinha na parede. Após isso, levante o corpo e olhe lá para cima. Agora, sentadinho na cadeira, vamos apoiar a mão direita na cabeça, segurando o cotovelo esquerdo. Faça força empurrando a cabeça para um lado e a cabeça vai empurrar a mão em sentido oposto. Serão forças opostas. Faça do lado direito e do lado esquerdo. Após isso, entrelaça os dedos, coloque na nuca e empurra a cabeça lá para baixo. Empurre também em direção oposta, para cima agora, apoiando as mãos no queixo. Alongando bem toda a região do pescoço. Espero que tenha sido útil para você. Até mais! Tchau, tchau!